Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Suvika Antes de ver esse vídeo, machadada do like Pois a machadada do like é muito importante para o crescimento da Taverna do Suvika Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos E no Drops Me de hoje, vamos soltar uma bomba, que bacana hein Ok? Vamos lá, solta a vinheta Pois então rapaziada, olha que notícia boa, que bomba bacana Cara, tá ligado o Bill Kristol, sim, o David Huston Ele vai voltar numa série comemorativa de 30 anos, The Power Rangers, véio Sim, vai ser até a primeira parte aí do ano de 2023 Estrear na Netflix E aí mano, esse rap tá gigantesco, cara hein Quem não gostava do Bill Kristol, o cara mais inteligente da turma, enfim Fazer uns Paranauê louco ali, pra poder ajudar a equipe Não era só na base da porrada, mas era na inteligência também, cara E era dos meus Rangers favoritos, né, de Mighty Morphin Muito bacana Fora isso, vamos dar um acréscimo aqui de informação Na verdade são alguns rumores, deixa eu ler aqui Agora alguns rumores, na nota eles comentaram até que sabe que a temporada vai usar filmagens de alguns super sentais Ou será tudo original, tudo original Como todo mundo esperava um dia ver do próprio Power Rangers fazer algo de autoria própria, né O acordo com eles, de acordo com eles, um rumor diz que Zenkiger pode ser uma opção, tá Essa informação vai de encontro com um rumor anterior que dizia aqui E o Soldier seria usado como base Esperado para que uma nova temporada Utilizasse totalmente cenas americanas Olha que legal isso, cara Ó, deixa eu dar um crédito aqui Eu tô pegando essa informação diretamente pelo Mega Power, né Valeu aí, ó Muito obrigado, meu querido Rafael Ah, mano, muito legal, muito legal Uma hora eu queria utilizar essas informações E olha que lindo, mano Se vocês forem aqui na página do Mega Power Tá, vocês vão dar uma olhadinha lá Que tem toda essa notícia aqui falando, beleza E é isso, gente Tá, eu espero que vocês tenham gostado Do Taverna Drops Mini Passando informação para vocês No ato que acontece Eu estava um pouquinho enrolado com um monte de coisa aí Mas voltei para fazer o Drops Mini para vocês Da melhor forma possível Vamos ver se a gente consegue manter o ritmo, né Lembrando que hoje tem live Tá Eita Cavaleiros do Odívio Tudo a ver, hein Em BBB Rapaz Mas é por isso que eu digo Célulaica Pro Venha beber na Taverna Titio Sovica Porque aqui A loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Eu vou começar a trabalhar Fui Ah breakthrough Biést Ah Ah Oh Ah 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 Tchau.